Então o Quarta Fale tem tomado uma linha de a gente se mover em fé, em oração, mas para o mês de setembro nós estaríamos, todos os cultos do Quarta Fale serão cultos de libertação mesmo, então eu queria que você trouxesse as pessoas e trouxesse aqueles amigos, parentes, vai que você tem uma sogra, um sogro, um cunhado que está passando por uma luta espiritual, uma guerra espiritual, está precisando de liberdade espiritual, então todas as quartas-feiras traga o seu chefe, aquele enlouquecido, enfim gente, venha você também, todas as quarta-feira de setembro serão Quartas Fales de libertação, vocês vão ver o que vai acontecer nessa igreja aqui, estaremos todas elas ministrando no seu coração dentro dessa área, e Caravana de Israel, para quem vai com a gente, ou quem quer saber como é que vai funcionar, como é que vai ser, próxima segunda-feira, aqui mesmo, nós vamos nos reunir, para a gente saber, aí vamos ver como é que vai ser o roteiro, Egito, Israel, quanto vai ser, o que está incluído e como é que você vai fazer, amém? Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus, hoje nós pedimos, hoje nós pedimos, hoje nós clamamos, para que o céu traga respostas, é disso que a gente tem buscado, é por isso que a nossa alma anseia e suspira, Pai, pelo Senhor, vem falar conosco, não nos deixa viver, quer experimentar uma vida de sequidão longe do Senhor, mas derrama sobre nós, das tuas águas, essa noite em nome de Jesus, amém gente? Eu estava meditando, ainda hoje, bem cedo, a respeito de pessoas que são capazes de atrair, atrair o favor de Deus, e atrair o céu, eu gosto muito, quando eu abro nas páginas da Bíblia, a gente consegue trazer Deus de volta, a gente consegue fazer Deus mudar o rumo, eu olho para aquela mulher, Ciro Fenícia, e ela, Jesus está indo para um destino, ela consegue parar Jesus, Jesus diz para ela, eu não vou te dar, ela diz, Senhor, eu não estou roubando nada de ninguém, até os cães comem migalhas, que caem das mesas, dos seus donos, gente, Jesus, ele se impressiona com ela, e diz, mulher, grande é a tua fé, e conforme tu pediste, seja feito, eu acho tão interessante, que as pessoas que mais impressionaram Jesus, eram pessoas não crentes, sabiam disso, Jesus, ele vai dizer para um centurião, em Marcos 5, em Mateus 8, é o mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, Mateus 8, 8, conta a história toda, Jesus diz, nem mesmo no meio do povo de Deus, nem mesmo em Israel, eu vi fé como a desse homem, em Lucas capítulo 4, Jesus vai dizer, olha, havia muitas viúvas em Israel, nos tempos em que Elias era profeta, só uma foi visitada, a viúva Sarepta de Sidão, ou seja, havia um monte de crente em Israel, quem que foi abençoado? Uma pessoa do país vizinho, o povo de Israel, no tempo de Elias, tinha o seu coração dividido, e eu quero, pelo menos aqui, ministrar para você, a respeito de três posicionamentos que a gente tem que ter, para que o céu olhe para nós, e derrame sobre nós aquilo que a gente está pedindo, não é uma fórmula, tem muita gente que quer fórmula mágica, existe um processo no milagre, milagre, ele não é um estalar de dedos de Deus, é um processo de fé, que acontece no coração de gente, que coloca Deus como sua única esperança, eu quero ler com vocês um texto, que todos vocês conhecem, todos vocês já devem ter lido, e que mostra como isso funciona, um texto um pouco mais longo, respostas do céu, mas que retrata aqui, exatamente aquilo que a gente vive, 1º Reis 18, fala sobre o grande incêndio, do Monte Carmelo, Carmelo, é um monte colado ao mar Mediterrâneo, você, está olhando para o mar Mediterrâneo, você vira, de costas, você vê um vale, um enorme vale, chamado vale do Megido, Armegido, ou Armagedon, é aquele vale mesmo, da profecia do Apocalipse, onde haverá a última grande revolta, a última grande batalha do ser humano, contra Deus, ali, Deus vai dar um fim, na rebelião do ser humano, para sempre, e então Elias está ali, naquela região do Carmelo, foi ali que ele ministrou, ele diz assim, e cedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu perturbador, preste atenção nessa palavra, perturbador de Israel, então ele disse a ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, e seguiste a Baal, Baal, era uma entidade maligna, demoníaca, que era adorada, como um grande ídolo, nos tempos desse homem, chamado Acabe, que era casado, com uma rainha muito má, chamada Jezabel, pensa numa mulher gente, que ela tinha dentro dela, um demônio incorporado, pensa uma mulher ruim, era essa aí, e continua, agora pois, manda reunir-se a mim, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, ou Azeira, que comem da mesa de Jezabel, então Acabe convidou, deixa eu repetir aqui, que comem da mesa de Jezabel, existe um processo de comunhão, que a gente vai enxergar depois, quando você se alimenta, é por isso que você encontra, em alguns lugares, nas esquinas, nas matas, na cabeça da cachoeira, você encontra alguns alimentos, que são oferecidos, as entidades, esse processo de comer, junto, é um processo de alianças, isso vem, de um princípio bíblico, que é distorcido, pelas trevas, Deus ele dá para a gente o pão, dá o vinho, a primeira aliança de Deus com Israel, é a aliança do Cordeiro, o Cordeiro, ele era morto, e ele era comido, naquela noite de Páscoa, se comia o Cordeiro, os pães sem fermento, e as ervas amargas, que tudo tem um sentido bíblico, muito notável, mas a gente deixa para outro dia, Jesus ele parte o pão, ele dá o cálice, e diz, isso é o pacto da nova aliança, então aqui, esses profetas de Azeira, esses profetas de Baal, na verdade, 850 profetas, eles comiam na mesa, no sentido assim, eles tinham comunhão, com Jezabel, faziam parte, de uma mesma fé, desporcida e perversa, e ele continua, então Acabe convocou, todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas, no Monte Carmelo, então Elias, se chegou a todo o povo, e disse, até quando, cocheareis, entre dois pensamentos, até quando você vai ficar, desequilibrado, uma pessoa coxa, é uma pessoa, que uma hora tende para um lado, outra hora tende para o outro, é uma pessoa, que tem, duas paixões, até quando você vai amar o pecado, até quando você vai amar, a santidade, até quando você vai, cochear entre Deus e Baal, essa é a questão, se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, porém o povo, nada lhe respondeu, então disse Elias ao povo, só eu fiquei, por profeta do Senhor, e os profetas de Baal, são 450 homens, deem-se, pois, dois bezerros, e eles escolheram, escolham, e eles escolham para si, dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém, preste atenção, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo, ou seja, eram dois altares, com dois bezerros, para serem queimados, então, invocai o nome do vosso Deus, e eu, invocarei o nome do Senhor, você vê que Deus aqui, está com letra minúscula, e há de ser, que o Deus, que responder, por meio de fogo, esse será, o Deus verdadeiro, com letra maiúscula, e todo o povo, respondeu dizendo, é boa essa palavra, e disse Elias, aos profetas de Baal, escolhei para vós, um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo, e tomaram o bezerro, que eles deram, e prepararam, e invocaram o nome do Senhor, era uma aposta, nós vamos botar aqui, isso tem um sentido, porque quando Deus responde, Deus responde através, de fogo, em Atos capítulo 2, quando aquele, os discípulos de Jesus, estão esperando, uma resposta, do Senhor, vem fogo do céu, em forma, de lâminas, aí, é que, nós chamamos a experiência, do batismo, com o Espírito Santo, e eles podiam ver, o mundo espiritual, se você pegar, por exemplo, Lucas, e também, João, quando, os filhos, os irmãos, Pedro, Tiago, João, estão juntos, e o samaritano, não os recebe, e ele fala, vamos orar, para que Deus mande fogo, mande fogo do céu, e queime, quando o Levítico, fala sobre fogo, sobre o altar, do fogo, o altar, ele mantinha, uma fogueira, que não podia ser apagada, é por isso que ele diz, o fogo, arderá continuamente, sobre o altar, e não será apagado, porquê? Porque quando o tabernáculo, é preparado, Deus manda um fogo, e aquele fogo, fica aceso, para sempre, para sempre, aconteceu também, quando, em Crônicas, capítulo 8, quando Salomão, preparou, as ofertas, do novo templo, chamado, Templo de Salomão, Deus mandou fogo, então, é uma experiência, tem gente, que não sabe, por exemplo, que os filhos de Aram, ofereceram ao Senhor, fogo estranho, é um assunto, para que você entenda, existe o fogo de Deus, existe o fogo, que não existe de Deus, e eu não estou falando, especialmente, do fogo, que você risca, do fósforo, acende no isqueiro, ou no teu fogão, automático, não é isso, eu estou falando, de uma manifestação, que vem de Deus, que às vezes, quer ser o quê? Tem gente, que simula, uma manifestação, de Deus, é disso que ele está falando, então, eles colocam dois altares, e o Deus, que responder, com fogo, é o Deus verdadeiro, pronto, o povo de Israel, entendeu, o que eles estavam falando, por quê? Isso está dentro da cultura, do povo de Israel, e continua assim, e tomaram o bezerro, lá embaixo, que eles deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã, até o meio dia, dizendo, a Baal, responde-nos, porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam, sobre o altar, que tinham feito, e sucedeu, que ao meio dia, ele ia zombar, deles, eles iam, chamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser, que esteja falando, ou que tenha alguma coisa, para fazer, ou que entende, alguma viagem, talvez esteja, dormindo, e despertará, por que ele está zombando? porque tem gente, que acha que Deus, não está percebendo nada, tem gente que acha, que Deus, esqueceu dele, tem gente que acha, que Deus, está dormindo, tem gente que acha, que Deus é pego de surpresa, então ele está zombando, deles, por que? porque aquele Deus, é um Deus que não ouve, é o que o salmista, no salmo 115, se você, é ler a Bíblia Católica Romana, salmo 113, na Bíblia, da reforma, salmo 115, é a mesma Bíblia, os salmos, nesse livro de salmo, ele é, ele é um pouco desorganizado, mas são os mesmos 150 salmos, seja para um para o outro, ele fala, os ídolos de nadação, tem olhos e não veem, tem bocas, não falam, tem ouvidos, e não ouvem, tem mãos e não opalpam, tem pés e não andam, torne-se semelhante a eles, os que o adoram, aqui, ele está zombando, porquê? Para a gente fazer, para a gente entender, que nosso Deus não dorme, quando Isaías fala disso, ele diz, não dormirá o guarda de Israel, não, ele não vai, cochilar, o pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim, não deu, é isso que ele está falando, e ele está aqui, como a gente chama hoje, ele está fazendo bullying, pronto, ele está fazendo bullying, com os profetas de Baal, e aí deu meio dia, talvez esteja dormindo, e despertará, e ele chamava em altas vozes, e se cortavam, se retalhavam com facas, e lancetas, conforme ao seu costume, costume até derramarem, sangue sobre si, e você deu, que passado o meio dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer, o sacrifício da tarde, três da tarde, lembra, que Jesus, o sacrifício do cordeiro perfeito, o cordeiro que tira os pecados do mundo, ele é, ele é levado, ele fica seis horas, do meio dia, até o sacrifício da tarde, três horas, e o sol, e o céu fechou, isso tudo tem um sentido profético, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, então ele ia, disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo, chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, nós estamos falando de perturbação, e aqui vem uma primeira chave, restaure, o altar, do Senhor, o altar estava em pedaços, todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, e Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome, e com aquelas pedras, edificou o altar, em nome do Senhor, depois fizeram, um rego, em volta, em redor, do altar, segundo a largura, de duas medidas de semente, então, quando você ia semear a terra, você abria aquele, você cavava, aquele rego, aquela, você cavava, para jogar a semente, faz duplo, faz um negócio maior, armou, então armou a lenha, dividiu o berzeiro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água, quatro cântaros, e derramai sobre o holocausto, e sobre a lenha, ele está oferecendo aqui, para Deus, mais do que o bezerro, porque naquele tempo, eles estavam sem água, há três anos e meio, então, ele está pegando, naquele tempo, água, era mais caro do que ouro, pega quatro cântaros, joga sobre a lenha, joga sobre o altar, joga sobre o bezerro, e disse, fazei o segunda vez, e fizeram a segunda vez, e disse, disse ainda, fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água, corria ao redor do altar, até o rego, ele encheu de água, sucedeu que, no momento de ser oferecido, o sacrifício da tarde, três horas, o profeta Elias, se aproximou, e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, e de Israel, manifeste-se hoje, que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra, fiz todas essas coisas, respondeu em Senhor, responde-me, para que este povo conheça, que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração, então, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água, que estava no rigo, e o que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é uma história, que a primeira vez que eu li, para mim não fez muito sentido, mas a medida com que você vai, se aproximando, da visão, global, bíblica, você entende, como que alguém, ele é capaz de orar, e fazer o céu responder, Elias é um homem, tão impressionante, que quando, a Bíblia fala dele, o último avivamento, não vai ser um avivamento, assim, do povo, tem muita gente, que confunde avivamento, com alguém, orar em línguas, ou receber um dom profético, o último avivamento, é o avivamento das famílias, é interessante isso, é, antes que venha, o dia do Senhor, e o dia do Senhor, gente, está tocando trombeta, por aí, a gente tem tantos sinais, se você não vê, nenhum sinal, da volta do Senhor, chamado, do dia do Senhor, é o dia que o Senhor, vai vir, para assim, para resolver tudo, um dos cinco pilares, só um deles, já aconteceu, na década, de 40, quando Israel, foi restaurado, como nação, quando a figueira, quando Israel, estiver pronto, Israel está pronto, depois de séculos, ele está pronto, antes que venha, Lucas capítulo 1, verso 17, ele diz, haverá um grande avivamento, o coração dos pais, se converterá aos seus filhos, e dos seus filhos, aos seus pais, antes que venha, o dia do Senhor, é assim que conclui, a Bíblia, em Malaquias capítulo 4, verso 6, é o último, é o último versículo, do Antigo Testamento, último, falando que, haverá, ele vai vir, no poder de Elias, Elias, é um homem, muito esquisito, gente, ele se vestia, de peles, de camelos, ele tinha uma dieta, que ele comia mel silvestre, na verdade, é o mel, não é de abelha não, é o mel de tâmaras, é uma delícia, e ele comia, insetos, que não eram chamados, de imundos, os gafanhudos, e todo mundo, achava ele, muito esquisito, só que Elias, vai orar, e quando ele ora, acontece alguma coisa, quando ele ora, Deus responde, e ele se torna, o exemplo, da oração, eficaz, em Tiago capítulo 4, capítulo 5, verso 14, ó, você, você, está triste, ore, você está feliz, cante louvor, o pastor Marco, está feliz, ele quer cantar aqui, a noite toda, está feliz, você está doente, chame os presbíteros, chame os pastores, eles orarão, eles ungirão com óleo, a oração da fé, curará o enfermo, se tiver pecado, serão perdoados, confessai-os aos outros, as vossas culpas, para que sareis, Elias, olha o que Tiago, Tiago, que escreveu o livro de Tiago, é irmão de Jesus, e ele tem essa experiência, ele fala, Elias era um homem, sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções, Elias caiu em depressão, Elias fugiu da rainha, Elias estava alegre, Elias foi um zombador, ele foi um, fazia bullying com os profetas de Baal, Elias, ele passou por essas emoções, que a gente passou, e que a gente passa, mas ele fala assim, apesar de ser um homem sujeito, às mesmas paixões que nós, Elias orou, e o céu se fechou por três anos e meio, ele orou de novo, o céu se abriu, e a terra recebeu as suas águas, e a terra foi curada, porque tem gente que ora, e Deus ouve, e a impressão que muita gente tem, fala assim, será que Deus, não está me ouvindo, será que Deus, Ele está dormindo, Ele foi viajar, Ele está preocupado, com a guerra, que está chegando aos Balcãs, com a guerra da Ucrânia, será que Deus está preocupado agora, é com a economia americana, que subiu, mais uma vez, o juro, o que Deus está preocupado, Ele não está preocupado comigo, como se Deus, te tratasse como um desprezível, como se Deus, te tratasse como um ninguém, vem, ah vai, Deus me chama de filho, é só para me agradar, olha para mim aqui, você, é o filho amado, do teu pai que está no céu, você é, isso não pode ser mudado, quando você pensa assim, Deus não está vendo, está vendo, Deus não está percebendo, meus sentimentos, está, nós temos um Deus, que é sensível, nós temos um Deus, que é simpático, sabe o que quer dizer simpático, é alguém, que tem compaixão, uma pessoa, antipática, tem que ver aquele sujeito, pastor, ele é um antipático, talvez você tenha casado aí, com um homem antipático, meu irmão, outra vez, meu irmão, você tenha casado, com uma mulher antipática, é contra o sentimento, tem aquela pessoa, que é apático, fulano é apático, esse aí, ele não tem, que ele é contra o sentimento, ele não tem o sentimento, então Deus, ele é um Deus simpático, quando ele mesmo, fala dele, vinde a mim, vós todos, que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, eu gosto, eu gosto demais, em Lucas 8, quando aquela mulher, toca no manto de Jesus, Jesus para tudo, alguém me tocou, sensibilidade, se eu tocar, na tua roupa, se eu tiver, com uma roupinha larguinha, você nem vai ver, tem gente, que entra no metrô, no ônibus, sujeito vai, mete no bolso, rouba a carteira, abre a bolsa, tira os objetos, é um objeto, é uma roupa, você não sente, a moça, não toca em Jesus, toca no manto de Jesus, a Jesus, eu senti, que de mim, isso é o poder, então essa ideia, de que Deus, Ele está tão distante, que Ele não consegue perceber você, é uma grande lorota, é uma grande mentira, mas o que há por trás, de um homem então, pastor, que chama a atenção de Deus, esse homem, ele tinha uma vida, ele não era, não, você é um crente, bem esquisito, que aí Deus vai me notar, não, você é você, você pode ser você mesmo, você precisa entender, que Deus te chamou, para ser transformado, Deus me fez assim, essa, tem, a desculpa, de muita gente, que Deus me fez assim, é para que Ele continue, uma vida desregrada, e aí, o rei, vai perguntar para Elias, tu és o perturbador de Israel? Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, e compartilha, e se você quer crescer, em libertação, em batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área, e se tornar, um valente na batalha, Deus te abençoe. E se você deu, que vendo a Cabe, a Elias, ele disse, tu és, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho o perturbador de Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos, o Senhor aí seguisse a Baal. Por que que a seca, tomou conta da terra? Por que? Você já leu o livro do profeta Gio? Por que que a seca, consumia a terra? Você já leu o Deuteronômio 28? É uma resposta de Deus para você. Deus não está assim, desfavorecendo você. Deus não está assim, ah é, vou fazer o mal para ele voltar. Não é nada disso. É que Deus, Ele é justo e santo. E o que separa a minha vida do meu Deus, chama-se pecado. E sem perdão de pecados, nós não temos acesso a Deus. Não tem, é água e óleo, não mistura. Você pode colocar no liquidificador, bater à vontade na batedeira, espera um pouquinho, daqui a pouco, o óleo sobe, a água fica embaixo. Porque Deus, Ele é absolutamente santo, e nós somos absolutamente pecadores. Então, tem que haver alguma coisa, alguma coisa tem que abrir um espaço, para que a dimensão que a gente vive, que é do pecado, tenha acesso à dimensão do céu, e a gente possa se encontrar com o nosso Deus. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para ser, aquele que nos liga ao Pai. Ele veio para ser aquele, que nos leva de volta ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim, não tem jeito. A religião não vai te ajudar. Jesus Cristo, Ele vai te salvar. E aqui, Acabe, fala assim, não, esse homem ora bem. Esse homem, ó, é assim com Deus. Aí ele foi lá, e combinou com Deus, Deus, seu microfone novo, não é? É o microfone novo? Não. Estou gritando muito, gente? É só me corrigir aqui, eu não tenho dificuldade de ir embaixo, eu falo mais baixo. É que eu estou apaixonado pela mensagem, e pelo mensageiro, que é o Senhor Deus, que dá, o Espírito de Deus dá para a gente. E aí, ele é assim com Deus, aí ele veio lá, orou, olha lá, pastor, a minha vida, como é que está desgraçada. a culpa é desse perturbador, aí ele diz, não, a culpa não é minha não, a culpa é tua. Os sofrimentos que a gente sofre, é fácil a gente colocar a culpa nos outros, foi papai, foi mamãe, mas é difícil a gente falar assim, não, fui eu. Fui eu que fiz, fui eu que continuei, no caminho da destruição. Deu o Teorão 28, para você entender, será porém, que se não deres ouvidos, a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir, todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordenam, então virão sobre ti, todas essas maldições, e te alcançarão. Então você pode ser o Isaim Bolt, aquele homem mais de fleche, você pode ser o homem relâmpago, vai, a desgraça te alcança. Diz assim, os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti, será de ferro, o Senhor dará por chuva, sobre a sua terra, pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereça. Então o que o homem quer? Ele quer se afastar de Deus, ele quer servir a outro Deus, e ele quer, ele quer ser favorecido, ele quer que tudo dê certo, na vida dele, ele quer que a história dele, seja completa, e ele viva assim, um céu de borboletas azuis, ele viva assim, num lugar paradisíaco, gente, com Deus é difícil, sem Deus é impossível. Então a razão, da desgraça, da perturbação, somos nós mesmos, porque, coração dividido, então Elias se chegou, se chegou a todo o povo, e disse, até quando, cocheareis entre dois pensamentos? até quando você, porque, gente, eu ontem, eu estou assim, a semana, cada dia, indo visitar uma família, são muitas famílias, aí o povo, entra na fila, né, e o pastor Fabiola, que está organizando, a agenda da gente, então os dias que não tem culto, eu vou em célula, eu vou visitar, aí ontem, eu fui visitar uma família, do menino, ele tem 11, 13 anos, e ele saiu do Jump, que é o nome de sério, de pré-adolescentes, e foi para o Upgrade, esse menino, pensa o menino, assim, apaixonado pelo Jump, fez amigos, aí, ele começou a vir sexta-feira, no Upgrade, aí ele falou para mim assim, pastor, como é que alguém, pode não gostar, dessa igreja, porque eu venho no Jump, eu venho, perdão, eu venho no Upgrade, na sexta, eu venho no Hyatt, no sábado, eu venho no domingo, eu só não consigo vir no domingo, de manhã, porque meu pai trabalha domingo de manhã, mas todo domingo à noite, estou aqui, o coração dele, está inclinado, às coisas de Deus, ele é um menino, que está aprendendo com o pai, a amar em Senhor, então o coração dele, não está dividido, ele não vai aceder, uma vela para o santo, uma vela para o diabo, ele confia apenas no Senhor, quando o nosso coração, começa a confiar, demais, em quem não tem resposta, aí nasce uma idolatria, você começa a colocar esperança, naquilo que não vai resolver a tua vida, não vai resolver, a síndrome do coração dividido, isso é mais antigo, que andar para frente, Tiago, de novo, ele fala, ele fala sobre corações dobrados, limpai as vossas mãos, pecadores, lá vai com alguém, ele fala, que o coração do homem, é capaz de estar apaixonado, por duas pessoas, ao mesmo tempo, pior do que isso, a mente fica embaralhada, ele diz, para de andar, entre dois pensamentos, você acha que o Senhor é Deus, serve Ele, agora você acha que Baal é Deus, então serve Ele, e ele propõe um desafio, para aquele povo, que era povo de Deus, mas que perdeu, o conteúdo da palavra, naquele tempo, não tinha escola de formação, não tinha escola bíblica, eles perderam, o nosso Deus, Ele vai exigir da gente, no relacionamento, fidelidade, exclusividade, aí é 42,8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, como é que é o nome do teu Deus, diga, o Senhor, a tradução aqui, é para Jeová, ou Yavé, aí vai depender, do Hebraico, que você estudou, e aí eu não vou entrar, nesse dilema aqui, eu sou o Senhor, hoje é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura, não adianta, você quer dizer assim, não, eu estou servindo, a um ídolo aqui, mas Deus está se agradando, não está, não está, ele exige, no relacionamento, exclusividade, vem cá, você quer andar comigo? então você vai andar, do jeito que eu estou te propondo, é o seguinte, pode até demorar, mas que você vai receber, vai receber, é isso que Ele está dizendo para a gente, escolha, o seu Senhor, estamos encerrando aqui, a trajetória, de conquistas, da terra prometida, nós estamos regredindo no tempo, eu estou olhando o passado, eu estou investigando o passado, eu estou olhando com uma luneta, para o passado, e aqui eu estou vendo, um sujeito chamado, Josué, ele era o discípulo amado, de Moisés, agora, temam o Senhor, e sirvam, com integridade, e fidelidade, joguem fora, os deuses, os ídolos, que os seus antepassados, adoraram, além de Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor, se porém, não lhes agrada, servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses, que os seus antepassados, serviram, além de Eufrates, ou aos deuses, dos Amorreus, em cuja terra, vocês estão entrando, vocês vão chegar lá, vão te propor, você, ó, tem mais uma religião, tem mais alguma coisa aqui, para o teu coração, mas eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, a decisão, que você toma, com relação, a quem você serve, ela vai afetar, para sempre, para sempre, a eternidade é demais, mas vai afetar, a tua eternidade, vai afetar, é uma escolha, que você faz, é uma decisão, que você toma, não adianta você dizer, meu pai, me ensinou assim, minha mãe, ninguém que está aqui hoje, ninguém que ouve a gente, pela internet, está saindo daqui, assim, isento de responsabilidade, não, você hoje, eu queria que alguém, pregasse o Evangelho, para mim, com tanta clareza, como hoje é pregado, nesses dias, em tudo que é canal, que a gente ouve, em todas as pessoas, que a gente ouve, o coração dividido, é um coração derrotado, segundo o rei 17, mas ao Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará, das mãos, de todos os vossos inimigos, porém, eles não viram, antes fizeram, segundo o seu primeiro costume, assim, essas nações, temiam ao Senhor, e serviam, as suas imagens, de escultura, também seus filhos, e os filhos, de seus filhos, como fizeram, seus pais, assim, fizeram eles, até o dia de hoje, nós aprendemos, a pecar, em casa, papai, me ensinou, a devoção, num ídolo, numa entidade, é passado, de pai, para filho, não, a gente é do Senhor, a gente é de Deus, mas a gente, tem os nossos, tem os nossos, nossos ideus, esbaal, cunita, minúscula, não, nós somos de Deus, mas a gente vive, não como filho de Deus, a gente vive, como aquele, que ama o pecado, é isso, que ele está falando, e essa associação, ela acaba sendo, uma ligação, espiritual, aí sim, eu chego, onde eu queria chegar, meus quantos 10, 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria, falo, como a criteriosa, como a inteligente, um criterioso, alguém que sabe discernir, separar o que é bom, do que é mal, julgai vós mesmos, o que digo, não é certo, que aqueles, que se alimentam do sacrifício, são participantes, do altar, você lembra, que Elias, ele manda construir, dois altares, você lembra, que ele coloca, dois bezerros, aquele bezerro, depois de queimado, ele era comido, entenda isso, o que fazia, a pessoa participar, era, era comer, aquilo ali, e ele está preparando a igreja, porquê? Porque no capítulo seguinte, estamos em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, e como você deve celebrar a ceia do Senhor, e como você deve comer o pão, e deve beber o cálice, ele está preparando, ele está sendo muito inteligente, e ele está chamando a igreja para ser inteligente, e ele continua, antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, não a Deus, e eu não quero que vos tornei associados, ligados, pactuados, apreendidos, amarrados, eu não quero que se tornais associados aos demônios, você se torna a ser sócio, você está entendendo, que o pacto é uma, é um acordo que você assina, o pacto, ele tem uma ligação que te junta, até a própria palavra pacto, significa algemas, prisões, e ele continua, não podeis beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios, ou o cálice de Baal, ou seja, da entidade que for, não podeis ser participantes, da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, o texto é o mesmo, quando você olha para o tempo de Elias, você está olhando para o tempo da igreja em Corinto, você está olhando para o tempo da igreja hoje, o que acontece hoje, pessoas que são enfraquecidas, não estão bem certas do que querem, eu digo para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e não foi fácil, sair de uma família, que tinha uma fé completamente diferente, para viver a fé que eu estou vivendo no meu Deus, hoje a minha família, isso, não tem pouco tempo, já vai fazer quase 30 anos, a minha família olha para mim, e vê, quem foi, da nossa família, que acabou prosperando, e eles conseguem olhar para mim, e falar assim, foi aquele homem que serviu ao Senhor, foi o nosso irmão, foi o nosso filho, que serviu ao Senhor, eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo para você, que a decisão que você toma, de viver com Deus, de andar com o Senhor, de jogar fora a fé, naquilo que não vai promover nada, vai atrair o céu para a sua vida, vai atrair Deus para a sua vida, vai fazer com que, o melhor do Senhor, seja derramado, a gente vive uma cultura da pressa, eu quero hoje, e eu quero agora, você não quer isso, você não quer já? A gente quer o alívio, imediato, eu ontem, domingo já, gente, pensa um cara, que está com uma dor na coluna, sou eu, segunda, netinho, não sei quantos quilos, aquele menino está pesando mais, mas ele quer o meu colo, assim é de um jeito, e ele pula em mim, ele pula em mim, ele junta em mim, e eu estou, mas eu sento no banco, me machuca, a gente não deixa de experimentar, experimentadores não, a gente não é envolvido assim, numa roupa, espacial, aí você nunca mais vai ter cárie, você nunca mais vai passar por um problema, e pastor, não tem piolho, você não tem piolho, porque eu não tenho, porque eu não tenho cabelo, mas se você tiver, vai lá se meter com os piolhentos, para você ver se você não vai ter piolho, a gente fica sujeito a essas coisas, mas a vida da gente, vai dando passos, que não, que não são a marcha ré, eu vi gente que dá passo, a impressão que ele tem, pastor, parece que eu dou um passo para frente, três passos para trás, mas por quê? porque as escolhas que a gente faz, são escolhas mergulhadas, na própria indecisão, Deus ouveu Elias, Deus ouve você, Deus que ouve os homens do passado, esse é o mesmo Deus de hoje, e vai ser o Deus de amanhã, vamos ficar em pé, e vamos orar em nome de Jesus, quero orar pela tua vida, eu quero, eu quero me ajuntar com você, como, como Elias se ajuntou no Carmelo, eu quero reunir você, como aquele profeta, reuniu aquele povo, em volta, de um altar, o altar querido, é você, nunca vou esquecer, pastor Davi, eu era um menino, você era outro, e você pregando em Levítico, fogo arderá continuamente no altar, agora tinha que estar, 1995, é, é, 94, 95, foi por ali, e você pregando, falou assim ó, tira cinza todo dia, joga fora o pecado, prepara a lenha, isso pode acontecer na sua vida, Elias era um homem sujeito, às mesmas emoções, os mesmos sentimentos, pastor, eu estou depressivo, Elias ficou depressivo, pastor, eu estou eufórico, Elias ficou eufórico, pastor, eu estou feliz aqui, eu estou vendo, que só vai mandar fogo, só vai mostrar para todo mundo, que é Deus em Israel, só vai mostrar para todo mundo, que o Senhor é meu Deus, só vai, desfazer essa engranação, que a minha família está vivendo, que os meus amigos estão vivendo, só vai provar através da minha vida, que o Senhor é Deus, querido, Deus pode usar qualquer um aqui, de qualquer jeito, do jeito que Ele quiser, agora basta você jogar fora, os teus ídolos, basta você tirar do teu coração, não é só ir lá, ai pastor, e quebrar, é falar assim, não, minha confiança está toda no Senhor, se a tua confiança está no Senhor, querido, eu quero fazer um convite aqui, vem aqui a frente, vamos orar juntos hoje, você pode sair do seu lugar, vem cá, vamos orar, nós temos uma canção para cantar, então Stephanie, vamos cantar, enquanto você canta, você sai do seu lugar, vem cá, os pastores vão aqui a frente também, pastor Marcos, você vai orar comigo aqui, está bom, e nós vamos pedir, para que esse Deus, que move o céu, esse Deus, que move o céu, se mova sobre a vida, dá um passo para frente, se você parar, aí o povo não chega, vem para cá por favor, dá um passozinho, mais a frente, Deus se move, Deus, Deus não é um Deus tímido, Deus não saiu de férias, não está em viagem, dá um passo a frente, eu peço por gentileza, dá mais um passo a frente, Ele está aqui, querido, Deus está aqui, Deus é contigo, Deus era contigo, quando você acordou hoje, e Deus vai ser um contigo, quando você chegar em casa, e for dormir hoje, amém? Vamos adorar a Deus, enquanto isso. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos, homens e mulheres, Deus, que estão esperando, e buscando resposta dos céus, assim como Elias, recebia respostas do céu, Deus, da parte do Senhor, aqui está o teu povo, Deus, que tem clamado, que tem derramado lágrimas agora Pai, aqui estão homens e mulheres, que estão levantando um altar, estão tirando as cinzas do altar, estão tirando tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que impedia o Senhor de agir nesses altares Pai, e estão agora restaurando o altar Pai, para receber a resposta do céu, a resposta que vem do alto, a resposta que vem do Senhor, sobre casas, sobre famílias, sobre histórias Pai, sobre destinos, estão sendo mudados aqui nessa noite Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora as bênçãos do Senhor Pai, nós declaramos sobre as vidas dos teus filhos, os céus abertos agora, em nome de Jesus, e a resposta do Senhor, está vindo sobre cada casa, e sobre cada história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 fecha os teus olhos, e diz para Deus, o que que você quer, mas não pede, pouquinho não, o teu Deus, não é um deusinho, não é um Deus pequenininho, o teu Deus é o Senhor, diga a verdade para Ele, no teu coração, diz para Ele, o que que te falta, o que que te agonia, o que te entristece, o que tem roubado de você, a tua fé, diz para Ele agora, você talvez tenha que vencer a um pecado, você talvez tenha que vencer, uma dor que te persegue, não é só uma enfermidade, é uma vida enferma familiar, diz para Deus o que você quer, Pai querido, em nome de Jesus, nós nos juntamos a Elias, o qual dizia, que era o único profeta, que havia restado em Israel, mas nós nos juntamos a Ele agora Pai, nós restauramos o altar da nossa vida, nós rejeitamos, recusamos, os altares profanados, nós recusamos, toda a idolatria Senhor, e nos lavamos, uma, duas, três vezes, como aqueles cántaros de água, sobre o teu altar, e eu te peço em nome de Jesus Pai, vem do céu Senhor, abre o teu céu Deus, sobre um povo que te clama, sobre um povo que te ama, sobre um povo que diz, que há só um Deus em Israel, sobre um povo que diz, há só uma esperança, que o Senhor é a minha única esperança, nós lançamos fora toda a idolatria, nós quebramos, tudo aquilo que rouba de nós a fé, todo o espírito de medo, de covardia, de incredulidade, nós retiramos nossa vida, e nos cobrimos, com o sangue da cruz, nós nos cobrimos, e nos revestimos, do Senhor Jesus, esperamos Deus, o teu milagre, esperamos a resposta do céu, e declaramos, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém, e amém. Hoje, é dia 27 de julho, pode marcar essa data aí, 27 de julho, você vai dizer amanhã, nessa data, Deus virou a chave na minha vida, nessa data, Deus abriu um céu na minha vida, nessa data, o Senhor veio sobre mim, amém, Deus abençoe a sua vida, setembro, é um mês de quarta-file, de libertação, não perca, setembro, você vai ver coisas, que você nunca viu, para você dizer assim, o meu Deus é poderoso, amém, levante sua mão, você que nos segue, Deus abençoe você, amanhã, seis da manhã, estamos juntos, derrubando muralhas, às seis da manhã, no canal Osvaldo Lobo, no canal IBR do YouTube, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, do Espírito Santo de Deus, seriam sobre sua vida, agora e sempre, amém, e amém, Deus abençoe gente, vai com Deus, se você quiser mais uma oração, de algum dos pastores, ou da intercessão, vou pedir para a intercessão, ficar aqui, para que ore com vocês, amém? 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 amém?